Bom dia, amigos, pra vocês, né? O Dimensão tá ao vivo do restaurante Gandolf. Aonde comer bem em Tramandéi. Restaurante Gandolf, sempre quarta-feira a gente tá por aqui, chegando o verão. Bom dia, chefe. Bom dia, bom dia, Bueno, bom dia a todos os amigos aí que nos acompanham, né? Mais uma vez recebendo o Dimensão, mostrar um pouco do nosso buffet aí de quarta-feira, né? Pra convidar esse cliente pra vir aí almoçar aí no Gandolf. Que bom. Chefe, hoje é quarta-feira de praxe, muita coisa diferente. A linguinha, né? Com ervilha, como é que tá hoje? É, hoje quarta-feira, né, Bueno? Nós temos aí a tradicional língua, né? De todas as quartas, não pode faltar. Aí tem aquela variedade toda em peixe também, né, Bueno? Que nós temos todos os dias no Gandolf aí, né? Diariamente variedades em peixe. Quem quer comer um bom peixe, né? Um peixe bem preparado. Peixe fresquinho, só chegar no Gandolf aí. Hoje nós temos o buffet livre por pessoa quanto? Fê livre custa R$ 32,00, né? Hoje acompanha suco e sobremesa, né? E no fim de semana, no domingo, que altera um pouquinho o valor, né? Certo. Viandas a partir de quanto? Viandas a partir de R$ 18,90, né? Com uma carne ou tem a vianda peso também, né? Pode servir à vontade aí do seu agrado e pesar na frente lá com as meninas lá. Bom, nós temos esse espaço aqui. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu movimentar pra cá. Chegamos aqui, ó. Esse espaço aqui, vocês fizeram aqui, é, lugarzinho gostoso, bonito, antigamente aqui era um pátio, agora nós temos esse espaço aqui bem light. É, isso aí. Nós tínhamos um espaço aqui, né? Que não tava sendo utilizado, né? Tivemos a ideia de fazer esse espaço que fizemos no ano passado, vai fazer um ano agora, né? Em dezembro que ficou pronto. E já estamos com a ideia de aumentar ele também e utilizar aquela parte ali da brita também agora no verão com cadeiras. Ah, no verão vai faltar, né? É, com cadeiras e guarda-sóis aí no verão. Tem um espaço pet ali também, né? Pra quem quiser almoçar aqui fora com o seu cachorrinho também. Já vai chegar mais mesas aqui também, pra nós encher de mesa aqui. Então nós já estamos nos organizando pro verão aí esse espaço externo aqui também. Que coisa boa, olha ali, olha lá. Nós temos um parque aqui, ó. Vamos pra cá? Aqui nós temos aqui uma área, olha aí, ó. Bem definida, pra criançada, né, chefe? É, criançada aí, né? Tem bastante clientes aí que são crianças, né? Que vêm no Gandolfo e nós fizemos esse espaço aí, né? Enquanto o papai e a mamãe almoçam aí tranquilo, a criançada brinca aí, né? Se diverte aí nos brinquedos do Gandolfi. Agora, ela almoça pra lá, ó. Tem uma claridade batendo, mas aqui vai ser aumentado, vai ter mais mesa, mais cobertura. E uma pergunta, ô chefe. Eventos? Eventos, sim. Tá sendo bastante utilizado esse espaço aqui. Fora também eventos ao meio-dia, né? Criamos essa nova opção aí pro cliente, né? Quem quiser fazer um evento ao meio-dia também, né? Pra trazer seus convidados pra almoçar aí no buffet, a gente consegue reservar esse espaço aqui fora, né? O último fizemos o domingo, não lembro se foi nesse ou no outro passado. Tivemos um evento aqui fora pra 70 pessoas, né? Conseguimos acomodar aqui 70 pessoas tranquilamente aqui reservado, né? Fizeram um evento deles aqui, um aniversário de 85 anos. Foi bem legal. Como é que vocês trabalham na noite aqui dos eventos? Cobram o quê? Como é que funciona? O que que vocês dão? É, a noite nós trabalhando somente com eventos, né? Não atendemos ao público em geral, né? Então quem quer fazer um evento, né? Nos procure aí. Nós passamos as opções de cardápio que nós temos, né? Ou a pessoa também pode trazer a sua opção, né? Fechamos um valor por pessoa e cedemos o espaço, né? E a pessoa utiliza o espaço aí. Só tem o custo com a alimentação e a bebida, né? Não paga aluguel do salão, não paga taxa de limpeza. Se quiser trazer uma música... Dá pra trazer a caixinha de som, dá pra trazer banda de música. O espaço fica à disposição de quem vai fazer o evento aí, né? É o problema do cliente. É, não. O espaço fica à disposição pra quem vai fazer o evento. Trazer o seu material aí, seu som, sua banda aí. Não tem problema nenhum. Que bom. Coisa importante. Então, assim, porque é bom um restaurante, né? Com música ao vivo, com gente, com eventos, servindo almoço todo dia. E o Gandolfi, de segunda a segunda, tem sempre peixes. Ele é nato em peixes. Hoje, por exemplo, sete, oito qualidades de peixe. Todo dia tem. E domingo? É, do domingo também nós temos essa variedade de todas em peixes, né? Que a gente tem diariamente. E ainda acrescentamos os camarões também, né? Daí tem o camarão alióleo, tem o bobó de camarão. Tem a paeja com frutos do mar, né? Que vai o camarão também. E tem o churrasco também, domingo, né, Bueno? Pra quem gosta de um churrasco, a gente tem domingo, né? Alcatra, maminha, assada, costela. Também todos os domingos nós colocamos churrasco também no buffet. Muito bom. Bom, vamos mostrar o que tem lá de doce. Porque hoje é quarta-feira, o pessoal já tá chegando. Aqui é cedo, né? Chega 11h30, 11h20, por aí o pessoal já tá batendo a porta. É, hoje o pessoal chegou cedo. A barriga começa a apertar mais cedo. O pessoal chegou cedo aí, né? Não conseguimos fazer a filmagem do buffet ali, mas pode vir no Gandolfo que o buffet tá montado. Tem bastante... Super bonito. É, bastante variedade, bastante qualidade, quem já conhece aí, né? Deixar um abraço a todos aí, uma boa tarde aí e venham conhecer o Gandolfo quem ainda não conhece. Obrigado pelo carenho, churrasco. Abraço. Tá aí, ele sempre correndo, né? Bom, vamos passar por ali, mostrar o buffet um pouquinho e chegar no buffet de doce pra vocês lá da frente, né? Olha só que beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos ali? Ali em cima, vou mostrar. Esse aqui é o buffet, ó. Olha aí, ó. Buffet de saladas. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o fabuloso. Olha o bicho, como é que tá hoje. Tá? Olha aí. Não cabe mais lugar onde botar comida aí, ó. Não cabe. Olha ali. Acabou de chegar a cebolinha. Então, agora nós vamos dar um voo lá no doce. Tem o buffet de doce ainda. Aqui você pega as viandas, aqui você serve, aqui você almoça. Quer servir buffet livre, serve. Quer servir buffet de vianda, serve. Três, seis qualidades de doce. E aí, te gostam o quê aqui? Eu sou da torta de bolacha, mano. Ah, ele é a torta de bolacha. Com chocolate. Eu já gosto daquele pudim. Gente, quase o meio-dia. Você ligado com a gente, a gente ligado em você. É um prazer. Obrigado. 25 graus de temperatura, entramando aí. Aqui o restaurante Gandolf. Onde comer bem, entramando aí. Todo dia, ao meio-dia, pra você, né? Entrada da cidade. Fernandes Bastos, pertinho, lá do Macromix. Amplo estacionamento pra você. Vem pra cá. Estamos esperando por você. 32 o almoço livre aqui pra você. Obrigado.